E aí, pessoal, beleza? Vou falar um pouquinho, passar uma explicação de como funciona o método profissional digital para vocês nessa live. Deixa a galera chegar e eu vou começar a responder algumas perguntas. Perguntas, 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 perguntas! Hoje temos a caixinha de perguntas funcionando corretamente. Cara, vocês entram muito rápido na live, né? Eu acho que vocês ficam aqui no Instagram já esperando ela aparecer. Oi, Kátia, oi, Seninha, oi, Eduardo, oi, Daiane, oi, David, oi, Denise, oi, Luiz, oi, todo mundo, Luan, Cirino, Vasco, Vinícius. E aí, galera, tudo bem com vocês? Vocês são ninjas de entrar em lives, é impressionante, cara. Eu cliquei no botão e já entrou todo mundo. Fala, Pedro, fala, Davidson. Olha o João, olha o Pedro. Vamos lá, vou começar a responder perguntas já de vocês. Ó, o Davidson perguntou, por que começar com um afiliado não é bom? Davidson, o problema de começar com um afiliado é que para você ter lucro, de fato, com um afiliado e conseguir crescer, você precisa de experiência, tá? E adquirir experiência nesse mercado é investir dinheiro. Então, o que acontece? Você está adquirindo experiência gastando sua própria grana. Não sei, você pode estar perdendo grana, porque, consequentemente, você não entende ainda o que fazer. Então, você está, é meio que uma loteria, né? Então, esse é o grande problema. Você pode começar com uma afiliada e ter lucro? Pode. Sempre tem os 5% da galera que consegue fazer isso aí. Mas, na maior parte das vezes, você vai perder sua grana, porque você não sabe o que está fazendo. Você está testando com o seu próprio produto, com o seu próprio dinheiro. Então, por isso que eu recomendo sempre testar, trabalhar para alguém primeiro, aprender, aprender muito, na verdade, sem gastar um real do seu bolso, ser pago para isso, e aí, posteriormente, se você quiser usar o seu próprio dinheiro, você faz. Olha o Cianinha. Como que existe rua sem saída, se dá para sair por onde você entrou? Muito boa pergunta, muito boa, muito boa. João, fala, João, fala, Denise. Daiane, qual a marca do seu relógio, Edu? É um Ivo? O que é isso, Ivo P90? É um Apple Watch, o mais velho que tem. Vamos lá, pergunta, galera. Vai mandando aí que eu vou respondendo. Boa noite, Edu. Se você tivesse começado hoje em marketing digital, o que faria? Por onde começaria? Em que área? Vinícius, eu começaria exatamente pelo que eu estou divulgando para vocês hoje, que é o método profissional digital. Então, eu começaria prestando serviços para alguém. E foi assim que eu fiz. Na verdade, para não mentir para vocês, quando eu comecei, eu tinha 14 anos de idade, e eu criei meu próprio site e eu ganhei dinheiro com isso. Só que eu não consegui escalar. Isso aí era moleque também, eu não entendia nada. E aí, não foi aquela grana recorrente. Eu ganhei uma grana, uma graninha aqui, uma graninha ali, mas eu não podia me manter disso aí. Aí, eu segui o roteiro que todo mundo seguia, de faculdade, trabalho, etc. E aí, depois eu resolvi pedir demissão e falei assim, peraí, eu sei fazer dinheiro na internet, eu entendo um pouco de internet. Eu comecei a aplicar para vagas, para trabalhar com clientes. Aplicar para vagas não, para ir atrás de clientes. E aí, eu me tornei um profissional digital, que, na minha opinião, é a melhor forma de você começar na internet. Trabalhando para alguém. Porque a pessoa te paga e você aprende a fazer as coisas. E aí, posteriormente, você faz o que quiser. Então, por exemplo, eu aprendi a fazer anúncios, ads, pelo meu primeiro cliente. Eles me pagavam 3.500 dólares por mês, mais a bonificação, que eu ganhava baseada no faturamento. E, cara, eu geria umas campanhas gigantes de ads. Gigantes. E eu fui aprendendo com a equipe deles, entendeu? Eles iam me passando e aprendendo e aprendendo. Hoje em dia, eu manjo bastante de ads por causa disso, por causa desse meu cliente. Mas eu nunca teria gastado minha própria grana, igual eles gastavam, sabe? Então, por isso que eu acho que é muito legal começar prestando serviço para alguém. E é isso que eu ensino no profissional digital, que as vagas estão abertas. Olha o João, o João quer fazer um curso perpétuo. É melhor que lançamento? João, o que eu te recomendo é faz o lançamento primeiro, depois você parte para o Evergreen. Essa é a melhor forma de fazer. Lança primeiro, porque vale a pena fazer lançamento. Eu, pelo menos, gosto. E aí, galera? Pode mandar pergunta aí. Olha o Poliglota. Fala, Edu. Consegui fechar um job essa semana. Graças a tuas dicas. Gratidão. Valeu, cara. Fico feliz. E olha que você nem fez o treinamento ainda, que a gente está abrindo as vagas hoje. Imagina você seguir as vagas que eu estou ensinando nesse passo a passo do método profissional digital. Está sensacional. E você vai conseguir... Porque tem um detalhe. Não é só conseguir clientes. Tem que conseguir cliente bom pagador. Porque tem pessoas que querem contratar nego morto de fome, que faz serviço por R$50, e tem cliente que vai querer te pagar, sei lá, R$5 mil pelo seu serviço. Entendeu? Então, tem uma diferença boa aí entre clientes bons e clientes ruins. O que mais que a gente tem aqui? Ferramentas de SEO compartilhado. Vale a pena? Não, cara. Geralmente, elas copiam suas informações e eles sabem o que você está tentando fazer todas as estratégias. Ô, Lucas. Como o salto dos cinco dígitos para os múltiplos seis dígitos em produtos e serviços digitais? Lucas, tráfego. Comprando mais tráfego, cara. É assim que você vai saltar. Xtorose. Como começo? Começa prestando serviço. Essa é a minha dica para você. Tem várias formas de começar. Mas prestando serviço para alguém, ou seja, trabalhando para alguém, na minha opinião, a melhor forma que existe sempre vai ser. Assim como fora da internet, dentro da internet é a mesma coisa. Você começa trabalhando para alguém, como um cliente seu. Então, você acha uma habilidade sua que não precisa ser nada especializado. Você pode ser formado em arquitetura? Sim. Mas você não necessariamente precisa ser um arquiteto. Você pode ser um cara que entende redes sociais. Você pode ser um cara de suporte. Tudo que você sabe é digitar. Você sabe digitar? Você pode trabalhar online já. Você pode trabalhar para alguém. Então, tem muitas formas de você começar prestando serviço. E são elas que a gente indica hoje no método profissional digital. Eu te ajudo exatamente a encontrar essas formas. Ó, Felipe. Fazer grana na net sem vídeo dá certo? Claro que dá. Eu fiz minha vida inteira dinheiro na internet sem vídeo algum, cara. Eu faço agora porque eu trabalho com educação, né? E educação é importante gerar autoridade, por exemplo. Estou falando com vocês aqui agora. Para fazer o que eu estou fazendo, nesse caso, é importante vídeos. Mas para todo o restante, você não precisa de vídeo, não, cara. Não precisa aparecer, não. Ó o Poliglota. Edu, acha que uma agência de traduções vira hoje em dia? Porra, se vira, cara. Eu, particularmente, já contratei um monte de tradutor, um monte. Continuo contratando, cara. Pode ter certeza que vira. O que é importante é saber encontrar clientes, no seu caso, tá? Porque você vai ter uma concorrência considerável. Então, vale muito a pena. Ô, Denise, pulei a sua? Pera aí, deixa eu ver. Ah, é que vocês mandaram na caixinha de perguntas, né? Eu estou lendo os comentários primeiro, já vou para a caixinha. O Orkana é um desses métodos? Eu gosto bastante do Orkana, tá? Como marketplace para encontrar jobs. Mas lá você não vai encontrar os que pagam mais, né? O que pagam mais é fora de lá. Dudu Lindo, obrigado. Você também é um lindão. Lucas Félix. Então, a diferença entre um lançamento de 5, 6, 7 dígitos é basicamente o tráfego? É, Lucas. É, porque assim, é a base que você tem, né? Então, a tua base de seguidores, a base de e-mails. Base de pessoas na sua lista do Telegram, do YouTube, do Instagram, o que for. É a quantidade de pessoas que sabem que você existe. Como que você faz muita gente saber que você existe? Comprando tráfego. Essa é a melhor forma. E eu lembro que o Tai Lopes, ele criou aquele vídeo lá, Here in my garage, mostrando que eu estou aqui na minha garagem, eu tenho uma Lamborghini, uma Ferrari, não sei o quê. E ele falou, a minha meta é que todos os americanos vejam o meu vídeo. Essa era a meta dele. Então, ele descia o pau em ads. E no total foram 70 milhões de pessoas que acabaram vendo. Não foram todos os americanos, mas foi bastante. Peraí. Aonde tem acesso ao método? É o seguinte, é X-Torozi. Que nome curioso, o seu? X-Torozi. Será que tem de ponto de cabeça? O método profissional digital é um treinamento passo a passo que nós estamos lançando hoje. Eu acabei de abrir as matrículas e você pode acessar no link da bio aqui no meu perfil. Tá bom? Você pode acessar o eborges.org barra profissional, tracinho digital. Mas você entra na bio do canal do Borges, tem lá o linkzinho para você. Roger Xisto. Olha o PQP, Márcio. Segui suas dicas e contratei um colega de classe para fazer meus trabalhos na escola. Sensacional. Você vai longe, meu velho. Muito bom, muito bom. A Kátia, a Kátia está sempre aqui com a galera. Já faz parte da comunidade, hein, Kátia? Falta entrar na mentoria. Por sinal, a galera do profissional digital vai ter acesso a um grupo do Facebook fechado só para quem atua nesse mundo de profissional digital. Cara, é muito bom isso, né? Porque acesso a um grupo desse, a galera, tipo, alguém fala assim, pô, galera, acabei de fechar um cliente de 7 mil reais por mês. Aí vai outro lá e fala assim, ah, qual foi a técnica que você usou? Aí eu falo, ah, foi o script que o Eduardo manda no curso e tal. E, pô, vocês vão interagindo assim, vocês aprendem muito, né, cara? Então, acho que é por isso que a gente nem ia colocar essa comunidade, porque dá um bom trabalho para administrar a comunidade. Mas aí eu estava falando com o Igor e falei, cara, a gente tem que colocar. Porque é um motivador muito grande as pessoas verem que outras pessoas, colegas de turma, estão tendo resultados. E é muito rápido para ter resultado com esse método que eu estou ensinando, né? A minha expectativa é que um mês todo mundo esteja ganhando dinheiro com a internet. Então, assim, vai ficar milionário? Não, não vai. Só que você vai começar a ganhar dinheiro. Você vai começar. Então, eu acho que é legal ter essa comunidade. Então, quem participar do método profissional digital, que as vagas estão abertas, vão ter acesso a essa comunidade também. Comunidade de altíssimo nível, como disse o Igor. Preciso ser MEI, Edu? Olha, Daiane, pagar imposto ninguém gosta, né? Você quer reduzir o imposto que você paga? Vira MEI. É a melhor forma de virar MEI. MEI simples é o quê? 6% se eu não me engano, imposto? Você vai pagar, não sei, 27% na tua pessoa física? 12%, não sei quanto você ganha. Mas, enfim. Eu recomendo sempre você virar PJ. Sempre. Eu não vejo um motivo que ser pessoa física compense para você. A não ser que você não esteja declarando e esteja sonegando imposto. Aí, beleza. Marcio, já serve para quem tem cliente? Serve, Marcio. Sabe por quê? Um cliente não vai te deixar rico. Vários vão. É isso que eu vou te ensinar também. Então, assim, eu te ensino a encontrar o que você é bom, que habilidade você pode ganhar dinheiro. Depois, te ensino a encontrar clientes, tá? No plural. E aí, você vai escalando isso aí. Então, chega um momento que você tem vários clientes, você deixou de ser um prestador de serviço, você deixou de ser um profissional digital. Você se torna uma agência. Você está tocando um negócio próprio. Espera aí que chegou a minha comida. Oi, boa noite. Ah, você pode jogar no elevador para mim? É 25, por favor. É, galera. Comida delivery. Vocês estão achando que é 8h40 da noite, eu tenho que comer, né? Eu pedi um pouquinho, eu vou jantar com vocês aqui. Vamos ver o que mais. Como pesquisador pode usar o seu curso? Olha, Roger, eu não sei bem o que é um pesquisador, cara, mas eu imagino que tem bastante demanda para isso aí. Porque assim, cara, tem vários jobs que simplesmente... Jornalista, por exemplo. Jornalista é um certo pesquisador também, né? Então, você tem que... Tem um milhão de coisas que eu te contrataria para você fazer no Google para mim. Mais a fundo, sabe? Pesquisas mais a fundo. Claudeira, saudade, meu querido. Ao vivo é ao vivo. É isso aí, galera. Minha comida chegou assim. Por sinal, deixa eu pegar aqui no elevador. Vocês esperam aí. Espera aí. Vocês vão fazer parte. Pô, o cara não mandou ainda. Estou esperando a minha comida delivery. Enquanto isso, eu falo com vocês. Tem algo sobre o nomadismo digital no teu curso? Olha, seu Noura, nomadismo digital, não. Eu te ensino a ganhar dinheiro pela internet. Eu acredito que seja chave para... Aqui estou no corredor, botando papo com vocês. Eu acredito que seja chave para você poder viajar. Então, se você não ganha dinheiro online, você não tem como ser um Noura Digital. Então, a partir do momento que você consegue... 100% do seu faturamento vem online, aí você pode se tornar um Noura Digital. Foi o que eu fiz, né, cara? Eu, em 2010, eu consegui meu primeiro cliente, que eu pagava 3.500 dólares por mês. E aí eu estava livre. Ah, chegou. Live assim, você não encontra todo dia, não, meu amigo. Que é para poucos. Você vê a comida chegando. Calma aí que eu vou pôr vocês no meu tripé. De novo aqui. Aê, olha só. Vocês querem olhar o que eu fiz de comida ou não? Vamos olhar as vezes tudo, certo? Olha como eu sou uma pessoa saudável. 600 gramas de frutos do mar e salada. Já, já eu vou mostrar vocês jantando com o meu atum preso aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar para as perguntas. Vai acordar os vizinhos. Não tem vizinho, Gabriel. Isso que é bom de Balneário Camboriú, cara. Não tem vizinho. Ninguém mora nessa cidade. A galera compra apartamento aqui e vem para cá na temporada só, né? Meu apartamento é assim. A mulher é de Curitiba e eu venho para cá. Deixa eu responder um pouquinho das caixinhas de perguntas. Sou consultor de tecnologia. Na dúvida em que especializar e compartilhar o pau autônomo. Para mim, claro que é, Gustavo. Você é um cara perfeito para isso. Porque assim, o negócio legal do treinamento, do método profissional digital, é que eu vou te ensinar a achar o que é bom que você pode ganhar dinheiro. Então, muita gente está meio perdida com isso aí, né? Na verdade, acho que é uma das coisas que as pessoas mais ficam perdidas. Elas não sabem o que elas podem ganhar dinheiro. O que elas sabem fazer que as pessoas pagariam por isso. Então, vai te ajudar muito, cara. Eu acho que no seu caso vai te ajudar muito. Consultor de tecnologia ainda, você já tem o know-how para trabalhar com coisas digitais? Só falta o empurrãozinho ali. Já conheço as plataformas como Upwork, Fiverr e Freelancer. Esse curso vai me ajudar mais? Qual é o diferencial? Cara, a resposta está nas suas perguntas, sabia? Porque se você estivesse satisfeito com o teu conhecimento, você não estaria fazendo essa pergunta. Você já estaria ganhando uma bela grana, você não precisaria mais. Então, o que eu vou te ensinar é exatamente como você ganha muito mais do que você ganha hoje, como freelancer, como profissional digital. Essas plataformas são legais? São. Só que, por exemplo, você está na Upwork e na Fiverr prestando serviços, cara, você está concorrendo com os caras em Bangladesh, que os caras morrem de fome. O que você cobra R$100, eles cobram R$3 para fazer. Então, você vai ter uma concorrência muito alta nesse tipo de lugar, sabe? Por isso que a gente dá uma dica, a dica não, a gente dá um passo a passo de como você conseguir clientes que te paguem bem, para você não ter que concorrer com esses mortos de fome. E eu falo bem real, é morto de fome mesmo, porque tem uns caras que cobram R$2 por hora de trabalho, cara, não tem como concorrer com esses caras. Então, o que você tem que fazer é mostrar seu valor, não fazer a guerra de preço. Então, sim, vai te ajudar bastante, cara. Aqui, e aquele desconto para os mentorados? Não existe, meu amigo. E por sinal, eu vou fazer uma aula, nunca dê desconto. Os descontos reduz a qualidade do produto. subconscientemente. Não tem, mas quem está na mentoria já sabe a qualidade que vai chegar lá. Próxima. Acabou de passar o seu anúncio aqui do curso Animal Vídeo. Foi legal, né? Eu faço uns anúncios bacanas, cara. Eu gosto de fazer anúncios, eu me divirto com eles. Ô, Felipe, Eduardo, como faz para ajudar as pessoas a encontrar habilidades que ela possa monetizar? Cara, então, Felipe, você é exatamente quem ensina um treinamento, né, cara? Tem várias formas. Uma, por exemplo, que eu costumo falar para as pessoas é... Uma não, vou te dar, acho que três aí. Uma coisa que as pessoas sempre perguntam para você. Elas sempre querem saber a sua opinião. O que é isso aí? Tenta pensar isso aí, refletir. Pode ser de qualquer coisa, tá? Pode ser profissional ou pessoal. Mas uma coisa que é um pouco rotineira, as pessoas pedindo sua opinião. Anota isso aí no papel. Isso já é um guia para você começar. Outra coisa, o que você gostou de fazer quando era criança, que você ainda faz como adulto? E você fala, pô, mas eu sou bom nisso. Eu, por exemplo, quando eu estava no colégio, eu escrevia muito bem. Hoje em dia, eu ainda escrevo muito bem. Então, se eu parar para pensar, eu falo, cara, desde criança eu faço isso. Eu posso ganhar dinheiro na internet com isso aí. É uma coisa que está em mim já. Faz parte da minha personalidade. Isso é bacana também para você identificar. Tenta pensar nisso aí, nesses dois pontos. E mais um. O que você fez esse ano, por exemplo, que você acha que gerou valor para alguém? Pode ser para o seu chefe, pode ser para a sua esposa, pode ser para o seu cachorro. Não sei. Tenta pensar em alguma coisa que você gerou valor para alguém. Talvez isso possa ser uma profissão para você. Tem várias formas de a gente chegar nisso aí. No treinamento, eu vou passando com todas elas, se não todo mundo. Ah, o Igor falou que não tem beijo, não. Eu falei para a galera que ia ganhar um beijo do Igor. Meu não vai ser. Já não tem sido. Quer dizer, depende de quem estiver pedindo beijo. A gente pode negociar. Vamos ver o pastor Lucas. Amém, Lucas. Estou começando. Salam Aleko. Como que falar com o pastor? Tem um diálogo inicial com o pastor? Não, né? Com o padre tem, não é? Sei lá, não sei falar como. Enfim. Estou começando a fazer tráfego para negócios locais. Vai me ajudar? Vai, Lucas. Porque você está trabalhando como profissional digital, correto? Você está prestando serviço. Vai te ajudar muito, cara. E tem um detalhe. Negócios locais? Graça e paz. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. É isso aí. Vocês são fodas. Muito bom, cara. Aprendi mais nesses lives. A paz do Senhor esteja convosco. Estou começando a fazer tráfego para negócios locais. Então, resumindo, sim. Vai te ajudar bastante porque negócios locais eles não costumam pagar. Cara, estou me desconcentrando com a galera falando paz do Senhor aqui. É muito bom. Então, dá porque a galera de negócios locais eles tendem a pagar menos. Então, vou te ensinar a arrumar clientes. Não da sua cidade, sabe? De qualquer lugar. Do Brasil ou do mundo. Então, você pode arrumar clientes que paguem muito mais. E a paz esteja com o Senhor, pastor Lucas. Eu não sou muito religioso, mas eu sei me virar, pessoal. Para quem ainda não descobriu habilidade e não tem noção qual seja, vale a pena? Cara, eu vou te ajudar. Um dos módulos desse treinamento, o método profissional digital, é esse. É um módulo focado nisso e te ajudar a encontrar suas habilidades. Tá bom? Então, tem um módulo para isso. Se naquele módulo você não encontrar suas habilidades, aí você está perdido. Você não sabe o que você faz na sua vida. Então, sim. A resposta é sim. Vale muito a pena. E esse módulo especificamente vai te ajudar a isso. E aí, a partir do momento que você encontrou essa sua habilidade, que são várias, na verdade. Ela não é uma. A gente vai chegar em uma lista grande de habilidades ali. E aí, claro, cabe a você e fala assim, essa eu quero, essa eu não quero. Por exemplo, você pode trabalhar hoje num banco, isso é muito bom em Excel. Mas você fala, cara, eu não gosto de trabalhar com os Excel. Então, assim, é uma habilidade que você não quer atuar. Então, a gente vai excluir ela. Entendeu? Porque o grande motivo disso aqui, cara, de você estar se tornando um profissional digital, é fazer o que você gosta e aprender com isso e crescer nesse mercado. Entendeu? Crescer fazendo essa coisa que você gosta. Por isso que eu digo, não vai fazer um curso de dropshipping porque te falaram que dá dinheiro. Mas você nem gosta de fazer um milhão de trâmites burocráticos, operacionais, etc. Então, né? Vamos para a próxima. Galera, vocês estão... Podem mandar perguntas no comentário também. Eu estou lendo de novo aqui. Olha, Kátia, demorei anos para me reencontrar no desenho. Eu estou vendo que você se reencontrou mesmo com o seu negocinho aí, seu Fab Icon, como chama? Avatar? É um desenhinho. Legal. Cara, desenho tem bastante lugar para fazer isso aí, né? E na hora que você gera autoridade, então, você pode cobrar 10 vezes mais. Você tem uma semartes nos seus produtos do Borges Pago? Rei Salomão. Como que fala com o rei, pessoal? Tem que ajoelhar e dar um beijo no pé. Fala, meu rei. Mastermind dos seus produtos. Cara, o que a gente tem são grupos, tá bom? Então, o método profissional digital, que é o treinamento que nós estamos lançando hoje, que te ensina do zero a achar uma habilidade e ganhar dinheiro online com ela, esse treinamento tem um curso, tem um grupo no Facebook que faz parte de bônus, tá? Então, a galera que se matricular hoje vai ter acesso a esse grupo também. E lá dentro, você pode se comunicar com todos os outros alunos da mesma turma e aprender com eles. Aprender o que está dando certo com eles. Eles vão aprender o que está dando certo com vocês. Então, assim, esse método é um negócio que dá um retorno rápido para você. Eu te ensino a ganhar dinheiro de uma forma rápida. Por quê? Trabalhar para alguém não é uma coisa igual você criar um business. Você fica testando, tentando aprender o que funciona. É claro que vai depender de você arrumar um cliente. Se você não procurar intensamente para um cliente, pode levar mais tempo. Mas meu objetivo é que em menos de um mês você já esteja ganhando dinheiro online, tá bom? Esse é meu real objetivo para você. E não é mentira, não, tá? É que dá para fazer mesmo. Dá de verdade. É bem simples o processo, mas dá trabalho. Mas se você se dedicar, com certeza em pouco tempo você já está ganhando. E aí, essa comunidade, a galera vai ficar compartilhando sempre que... Quando eles conseguirem fechar um cliente. Ou seja, sempre que eles iniciarem um trabalho novo como profissional digital, eles vão compartilhar nesse grupo que você vai fazer parte se se matricular hoje. E aí, você vai aprender bastante. Qual a previsão de ganho mensal? Então, Gabriel, no módulo 1, né Igor? Acho que é 1. No módulo 1, a gente tem uma aula explicando exatamente as diferenças. Nós separamos em 5 níveis os profissionais digitais. Então, tem o cara júnior, tem o cara sênior, tem o cara que é autoridade, tem o cara que tem o negócio próprio, que já se tornou uma agência. Cada um desses tem uma faixa de ganhos diferente. Então, por exemplo, um júnior está em uma faixa de R$1.000 a R$2.000 por mês. Esse seria um júnior, tá? Que é o cara que não tem tanta habilidade, vai fazer mais serviço de suporte, algumas horinhas por dia. Então, é um serviço mais básico. Só que você pega um cara autoridade, esse cara pode ganhar R$30.000 por mês, dependendo da autoridade dele, entendeu? Num nicho específico. Então, varia bastante isso aí. A verdade é, para você ficar milionário como profissional digital, é muito difícil. O que você pode fazer é, a partir do momento que você tem vários clientes, você se torna uma agência. E aí não é você mais que presta o serviço. São seus funcionários, sua equipe. Você vai contratar uma equipe para gerenciar todos os clientes. Aí sim, você se torna milionário. Então, por isso que eu falo que o ponto a pé, o profissional digital é o ponto a pé para você entrar no mundo online. Quem está perdido e não sabe o que fazer, é a melhor forma de prestar serviço para alguém. Essa é a forma de começar. Ou você pode, é claro, pegar a sua grana. Se você tem bastante dinheiro sobrando e tempo sobrando, vai lá, vai tentar fazer dropshipping, tenta mexer com a filiação, tenta lançar seu próprio infoproduto. São opções bacanas? São. Mas você pode perder dinheiro e pode perder tempo. E principalmente quem está iniciando. O Vinícius quer saber se o meu custo de vida é alto. Alto depende comparado a quem, cara. Se você perguntar para o Fausto Silva, o meu custo de vida é bem baixo. O dele é mais alto que o meu. Felipe Vieira. Massa das comunidades que gera renda dentro da própria. Um agrega ao outro. Rafael. Edu, trabalho sozinho e prestando serviço. Devo montar uma equipe fixa ou freelancers para cada serviço? Depende, Rafa. Sabe por quê, cara? Tem produtos, tem serviços que você presta que são bem recorrentes. E aí, se o teu freelancer desaparece, você está perdido. Você não vai conseguir atender aquele cliente. E acontece muito de freelancers aparecerem. Eu, particularmente, quando tinha agência, eu fazia um contrato fixo com os caras. Dependendo do business, eu até liberava eles trabalharem para outras pessoas também. Só que aquele cara estava fixo comigo sempre. Eu tentava segurar ele para mim. Mas Freela só como agência é foda. É um pouco foda. Porque Freela desaparece, cara. Eles sempre desaparecem. Então, tem que definir o tipo de serviço que você está oferecendo. Calma aí. Deixa eu voltar aqui na caixinha. Olha a pergunta do Gabriel, cara. Sou especialista em stalkear as pessoas. Existe mercado para mim? Existe, cara. Olha, pior que você deve ter feito como piada, mas é verdade. Eu trabalhei com investigação. Quando eu morei na Califórnia, um dos meus trabalhos como profissional digital era investigador online. Aí o que eu fazia? Eu investigava empresas que queriam fazer acordo com esse cliente americano nosso. Então, o cara, como chama a empresa? Ah, cara, eu esqueci o nome já. Foi em 2011 isso aí. É lá em San Francisco. Mas, afinal, enfim, os caras contratavam o meu trabalho. Era 75 dólares por página. Aí eu tinha que, geralmente, gerar duas páginas de relatório para os caras. Por exemplo, a 3M Internacional queria contratar uma empresa de plástico de balneário Camboriú. Só que eles não sabem da reputação dessa empresa de plástico. Então, eles contratavam o meu serviço para investigar, ver se tinha alguma coisa errada. E, cara, meu trabalho era Google. Era ficar no Google, buscando um monte de informação daquela empresa. Buscar do CEO da empresa, dos filhos do CEO, da vida do CEO. Cara, tudo informação de Google. E, às vezes, de redes sociais. Compilava em um relatório para os caras. E aí eu ganhava 150 dólares por cada relatório finalizado. Legal, né? Eu levava, em média, duas horas para fazer um relatório. Então, 75 dólares por hora eu ganhava. Grana, né? E era isso. Era Google, cara. Meu trabalho era 100% Google. E no método profissional digital, eu te ensino a arrumar esse tipo de trabalho. O que dá para você fazer. Então, assim, eu precisei ser um arquiteto? Fazer isso? Eu precisei estudar direito? Eu precisei ser um investigador? Não. Eu simplesmente encontrei uma forma ali de usar o conhecimento que eu tinha. Que, nesse caso, era Google e velocidade de digitação, talvez. Oi, Júlia. Tchau. Quer dizer, tchau. Tchau não para falar aqui, né, cara? Fala tchau. O pessoal acha que é tchau. Tchau de adeus. Tchau de italiano. Tchau. Que tal? Com espanhol. Vamos para a próxima? Ou marco zero? Qual a diferença desse curso para a mentoria? É o seguinte. É diferente. Tá bom? Esse curso eu vou te ensinar a se tornar um profissional digital. Você quer começar a ganhar dinheiro pela internet? Prestando serviço? Esse é o caminho. Segue o meu passo a passo do início ao fim. São seis módulos. Segue aula a aula. A minha expectativa é que até um mês você esteja ganhando dinheiro online. É isso. A mentoria é para assuntos muito mais abrangentes que isso. Para técnicas minhas. Então, por exemplo, você quer reduzir seus impostos. Quer abrir um offshore nos Estados Unidos. Quer saber técnicas de anúncios nativos. De encontrar produtos para anunciar. É bem mais variado, sabe? Ele não é focado num passo a passo de algo específico. É sim para entregar meus segredos mesmo, de modo geral. Então, são produtos bem diferentes, distintos. Pessoal, eu vou jantar. Chegou aqui meu pulquei. Eu estou morrendo de fome. Quem quiser participar do treinamento Método Profissional Digital, as vagas ficam abertas até quinta-feira, se eu não me engano. E se vocês perderam essa oportunidade, depois vieram me perguntar Eduardo, eu não sei por onde começar. Cara, você está vacilando. Porque, na minha opinião, de novo, essa é a melhor forma que existe, que é a que eu comecei, a que a maioria dos meus amigos grandes do mercado começaram também. Prestando serviço para alguém. Sendo um profissional digital. Você vai aprender sendo pago por um cliente. Vai absorver conhecimento e experiência que, posteriormente, você pode aplicar no seu próprio negócio, se você quiser. Muita gente nem tenta ter um próprio negócio. Elas vivem para o resto da vida prestando serviço digital, que é bem bacana. Quer se tornar um nômer digital? Quer ter mais tempo com a sua família? Quer trabalhar de onde você quiser e quando você quiser? Quer mandar seu chefe a... Pastar? Pastar? Pastar, né? Não, a merda mesmo. Quer mandar seu chefe a merda? Cara, é isso. É a melhor forma, na minha opinião, para você começar. Ou você pode, se você gosta mais de arriscar e tal, fazer dropshipping, afiliação, então vai fundo. Só que a chance de você ganhar dinheiro é baixíssima. Trabalhando para alguém é muito alta de você ganhar dinheiro, né? Assim como emprego tradicional. Beleza? É isso aí. Espero que vocês participem do treinamento. Espero todo mundo lá dentro, principalmente o nosso grupo exclusivo para a galera do método profissional digital. Mandem coraçãozinho aqui para eu encerrar. Por favor. Mais coraçãozinho, que está mandando pouco. Oi, Igor. Clica aí, coraçãozinho, já que ninguém está mandando. É bom ter a galera junto aqui comigo, né? E é isso aí, galera. Valeu? Bom jantar para mim, bom jantar para vocês, também quem não jantou. Vejo vocês lá dentro. Abraço. Tchau.